fala aí galera beleza mas ele aqui da emergência 4 é o maldizinho de north view parece bom tem pico não trazia né cara vamos lá vai tem que comprar os veículos aqui rescue um não a beleza e vem pra cá em g no 81 vem pra cá resmete cadê resmete tanque não tem que não é pra cá corrente em um enquanto não chega ocorrência a gente vai comprando os veículos aí quinte a resmete oitenta e um bom tudo oitenta e um chove esse tema pra cá bom não sei se tiver eu olho depois aí pessoal bom aqui tem mais uma basezinha dos bombeiros rescue e de foca de beleza você vem pra cá e tem mais uma base aqui o engenheiro e de um é mano vem pra cá brush 82 beleza e montar a cara é cheio de base aqui mano oito três o tanque beleza pronto acho que já temos tudo aí vamos colocar ambulâncias também né já já vão comprar logo vem pra cá tem essa parte burocrática né pessoal o maldizinho aí mas de boas acho que já tá tá tranquilo ó tem outra base médica aqui quando lotar aquela as viaturas vem pra cá aí ó pronto agora se já chegou a ocorrência e cadê a ocorrência mano é possível soltador ok suicida cara suicida bem a base maior o caramba eu não tenho e aí você manda é você que eu preciso e já perdi a ocorrência para onde é a nesse prédio beleza e isso ok vamos colocar a polícia na rua também né cara vem pra cá já beleza pode votar pra base vamos arrumando aqui pessoal vocês vota pra base vocês também vocês vocês amados boa boa bota a polícia patrulhando vai patrulhar cara você também vocês fica aqui né mano pra gente pega esse suicida tá ó tá chegando boa boa e maluco peguei o caminho errado cara meu deus do céu é porque eles são parecidos cara eu peguei o resmet materiais perigosas na verdade eu queria pegar esse aqui cara o resque Nossa, será que vai dar tempo, cara? Vai dar ruim, hein? Vai dar ruim, já tô prevendo. Deixa eu mandar logo a ambulância pra cá. Ó, vocês duas. Vai pra base. Vou mandar a ambulância falar, pessoal. Vai dar ruim, cara. Com certeza. Pela essa demora. Bom, vamos ver se dá tempo, né, cara? Vai, amigão. Deve ser sirene, cara. É porque os caminhos são iguais, cara, ó. Ó, a ambulância já tá a caminho. Bom, pessoal, acho que vai dar tempo, cara. Tomara, velho. Parece ser uma mulher. Boa, chegou, velho. Chegaram, chegaram. Ufa, deu tempo, cara. Aparentemente, deu tempo. Vai, cara. Será que a viatura tá no meio? Pronto. Ah, era isso mesmo. Vai, cara. Qual foi? Ah, beleza. Nossa. Pode pular, amigão. Vai. Boa, vamos prender aí. Tentativa de suicídio, cara. É crime. Deu merda, mas no final deu certo, né, cara? Vai lá, amiga. Pode recolher ali. Pode voltar pra base. Deu certo, só deu certo. Boa. Base. Boa. Cara, essas viaturas tão patrulhando junto, mano. Vem você pra cá, vai. Só pra... Pra separar. Ó, chegou já, hein? Nice. Beleza. Já conseguimos, hein? Primeira ocorrência de boas, cara. Tá bom, amigão. Já pode patrulhar, vai. Beleza. Acho que três viaturas já é o suficiente, né, cara? Pra patrulhar a cidade aí. Ó. Pessoa em choque. Ok. Ocorrência médica. Cadê a ambulância, velho? Cadê? 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 Vem pra cá. Ó que legal, a outra ambulância foi pra cá. Então eu vou fazer o seguinte. Não, cadê a ambulância essa? Não. Ah, eu vou pegar dessas aqui, então. Provavelmente é dessa base aqui. Aí fica legal, né, mano? Pra não... Duas bases aí, se eu precisar de ambulâncias. Ó, já chegou, cara. Esse modzinho é bacana, pessoal. Eu gosto. A parte chata dele é só isso. Cadê? A parte chata é só que você tem que comprar as viaturas, né, mano? Ela já não vem no posto. Você perde-se um tempinho, né, cara? Mas, enfim... A ambulância é legal, né? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Cadê? Tem um carrinho médico aqui. Comprei, velho. Paramédico é meu supervisor. Beleza. Vou comprar. Ele é tipo usa, né, cara? Ele faz os primeiros atendimentos aí, enquanto não chega a ambulância, né? Agiliza já o serviço. Só não sei em que base ele vai ficar, né? Vamos ver aí. Opa! Olha aí, ó. Ataque cardíaco, cara. Ataque cardíaco. Já vai vocês, amigão. Vocês vão chegar primeiro lá. Ataque cardíaco. Vem pra cá, cara. Onde é a entrada dessa loja? Ah, é aqui. Vem pra cá. Enquanto isso, a gente já despacha uma ambulância daqui. Vem pra cá que a ambulância é mais perto aí. A base, né? Onde é a entrada, velho? Ok. Está bem. Roger. Boa. Roger. Vai, amigão. Entra, entra. Cadê, cadê? Nossa, a mulher tá aqui. Boa. Fazendo os primeiros atendimentos, né, pessoal? Ataque cardíaco, mano. A vítima já tá morrendo, cara, ó. Nossa, já tava mesmo, cara. Ó, tem um militar aqui, ó. Boa. Olha aí, a ambulância acabou de chegar. Nada, mano. Chegou a viatura da polícia aí. Deixou isolando o local aqui. A ambulância tá chegando agora, cara, ó. E olha que foi da base mais perto, hein. Só essa demora aí, velho. A vítima já tava em óbito, já. Foi importante comprar esse carrinho médico aqui, velho. Vai, amigo. Para o carro ali. Boa. De reta bom aí. Quero lá. Ó, caramba. Ganhamos um dinheirão, hein. Aí vai pegando a maca aí. Está terminando. Ó, nossa, tá mal mesmo, cara. Bom, acho que essa faixa a gente pode liberar. Bota essa viatura aqui. Vou fechar só uma faixa aí. Roger. Aí, beleza aí. Deixa o trânsito fluindo normal, só vamos fechar uma faixa. Está terminando. Pronto. Fazendo a segurança aí do local, né. Como é que tá? Tá quase, hein. Tem mais outra ocorrência? Não. Bom, pessoal. Chegou outra ocorrência aí. Um incêndio. Caramba, velho. Nossa, um incêndio grande, hein. Ó, vai você primeiro, amigão. Bora. Bem do lado dessa base, cara. Já começa aí. Vamos deslocar vocês. Deixa eu ver. O engine. E vocês vão lá dar apoio também. Vem pra cá pra dar apoio. Boa. Aqui já toquei, né, cara. Beleza, já pode levar. Você pode voltar já. Roger. Hospital. Você pode ir pra base. Vamos ver esse incêndio aí. Ó, as outras viaturas estão chegando aí. Acho que nem precisava, né. Mas por viagem da dúvida, né, cara. Vai dar um apoio aí. Batalhão 83 e 84 aqui, né, cara. Opa, deu certo já, hein. Nem precisou, cara. Mas é muito bom, cara. Porque se espalha aqui, pessoal, ó. Cheio de veículo, cara. Ia dar muito ruim aqui, velho. Ainda bem que não precisamos. Cadê o guincho? Precisamos de um guincho aí. Beleza. Se tem que é essa aí, pode voltar aí pra base. Muito bom, pessoal. Ó. Vocês já vão pro incêndio ali, cara. O pessoal da 84 aqui tá tendo muito trabalho, cara. Vem pra cá. Ô, louco, mano. Tem um carro aqui, velho. Será que foi acidente de trânsito, mano? Mas como é que esse carro parou aí? Enfim, né. Deixa eu com o pessoal aí da 84, que é a área deles aqui. Ó, o 83. Já podia ir pagando esse incêndio, né, cara. Vem pra cá, vai. Ô, amigão. Pra cá, ó. Roger. Roger. Por via das dúvidas... É melhor ter muita equipe do que... Deixa eu espalhar, né? Pronto. Pega esse trânsito aqui. Roger. Ó, tá espalhando ali, cara. Não deixa não, mano. Aqui, cara. Você... Tá em casa. Cadê o incêndio? Não, não. Cadê o incêndio? Ah, beleza. Ó, já tá espalhando pra residência, cara. Vem aqui, mano. Vai. Boa. Deixa eu espalhar não. Aí. Boa. Não pode deixar passar pro hotel, cara. Se não passar pro hotel, já era. Vai lá, amigão. Valei pra frente. Boa. Bom dia. Aê, garoto. Boa. Nice. Beleza. Ó, que bom, cara. Tudo em conjunto aí. Pode votar. O pessoal da 84 também. Bacana, né, pessoal? Ó, já tem mais uma ocorrência aí. Qual é? Envenenamento por comida. Nossa. Cadê aquele carro médico, velho? Pra onde será que ele foi? Ah, ele aqui. Bom, já vou mandar logo uma ambulância aí pro local. Vai vocês que é mais perto. Ué, onde é? Ok. Ó, o pessoal da 84 já. Chegou. Cadê o guincho, velho? Eu não comprei um caminhão guincho, mano. Vem de novo, vai. Recolhi esse destroço aí. Pô, a mulher não dá pra saber. Cadê a ambulância, mano? Deslocou? Deslocou. É. Ué. Cadê essa ambulância, mano? Pô, a ambulância saiu daqui, mas pra onde foi? Quando eu tô vendo ela no mapa, cara. Tem que saber, velho. Vem vocês, vai. Vem pra cá, vai Não faço ideia pra onde foi a ambulância, cara O que é que temos aqui? Vai patrulhar, cara Tô fazendo o que aí, mano Será que ela veio pra cá? Opa Acidente de trânsito, pessoal Nossa, caramba Olha isso, mano Vamos precisar de várias viaturas aqui, cara Resgate, não Guindastes, vem todo mundo, cara Bora Precisamos de polícia lá Caramba, velho Grande acidente, hein Vamos mandar todas as viaturas disponíveis aí Ambulâncias Bom, de ambulância eu já vou Como é muitas, múltiplas vítimas Vai ter que ser você, cara Vamos ter que comprar Pode vir pra cá Bora, amigão, aí tá bom Vou fechar o trânsito aqui Outra pra cá Nossa, pior que eu vou ter que precisar de outro, cara Peraí Aê, mano Vou precisar de vocês lá Só que vocês vêm pela rua de baixo Caramba, velho Vem, mano Vem, 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 cara Vem, vem Guarda isso, cara Guarda isso, cara Guarda isso Guarda 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 Boa Vamos tirando as vítimas já Guarda 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 Cadê as ambulâncias, cara? Chegou, chegou Tá bom, mano Tá bom, tá bom Putz, tá vazio, cara Que bosta Calma aí, pessoal Calma aí Vou ter comprado de novo, velho Fiz merda Mas não tem pessoal, velho Ah, tá de brincadeira, né, cara Então, ok Vai Vem todo mundo Vem pra cá Putz, velho Cadê a ambulância daqui, cara As ambulâncias estão sumindo, velho Bom, vamos focar aí nesse acidente, vai Vai, cara Presta os primeiros socorros aí Guarda Guarda 10-4 Guarda Nossa, velho É aqui embaixo que tá pior, cara Cadê as ambulâncias, mano Tem que solicitar por aqui, pessoal Comprar Vem tudo pra cá, velho Boa, boa Vai, migão Vai nessa aqui Aqui em cima só tem uma vítima Beleza Como é que tá aqui embaixo Precisando de mais ambulâncias, cara Vou pegar mais por aqui Comprar Vai, migão Só corre essa aqui Vai Bom, é pra tá vindo, né Ó, a ambulância tá ali, cara Vem aqui pra baixo, mano Caramba, hein Caramba, hein, velho Com dois ocorrência grave assim ao mesmo tempo é foda Tá, se a pessoa morreu Pra fazer o que, né Ok Então vou precisar de vocês lá, cara Vem pra cá Vou precisar de o máximo de recursos possíveis aqui Vai, migão Ih, caramba Não dá Vai, cara Putz, mano Nós ambulâncias aqui, cara Não chegam lá Ok, cara Já sei Vai Vem pra cá Seguindo, acho que dá pra usar Cara, aqui embaixo aqui tá complicado, mano Tem muitas vítimas Mas a ambulância não tá chegando lá embaixo, cara Tá quase lá Tá bem Caramba, pessoal Tá complicado, mano É a primeira vez que eu pego esse tipo de acidente, cara Vai, migão Entra também Vai Nossa Nossa, velho Tem mais vítimas ali Tá bom Hospital Vem, mano Vem aqui pra baixo Vai Roger Aê Leva logo esse cara aí Mano, as ambulâncias ficam perdidas aqui, cara Meu Deus do céu, velho Onde é o acidente? Ah, tão chegando Finalmente, cara Ó, tá com vida Tão com vida Essa aqui tá em óbito, hein Vai, migão Vai salvando essa daqui Chegou uma ambulância ali Cara, eu já sei Pera aí Aqueles carros ali que tá atrapalhando, cara Vem pra cá Ter esses veículos daqui, velho Tá atrapalhando aí Vai, cara Ter esses veículos daqui Vai, que tô atrapalhando Vai, pronto Vem, ambulância Vem, vem Caramba Tá engarrafado aqui embaixo Olha isso, velho Pronto, ambulância Vem pra cá Aê, 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 cara Aê, boa Pessoal, tamo resolvendo aqui, velho De um jeito ou de outro, né Vai, pode levar essa vítima Hospital Põe ela no chão, cara Nossa, primeira vez Enfrentando essa ocorrência, velho Cadê as outras ambulâncias, velho Nossa, as ambulâncias Tá tudo aqui, cara Vem pra cá, mano Pô, não consegue chegar aqui, velho Por isso, cara Eu tô Tava tentando esperar as viaturas Elas ficaram tudo enganchadas, mano Bom, em cima já liberamos ali Não, cara Não, cara Vem aqui pra baixo Tem que mandar pra lá, ó Aí Boa Vem pra cá, cara Vem, pode vir Vem Como é que tá aqui embaixo? Ali, beleza Chegou a ambulância aí Bora Tem uma vítima aqui Resgata essa aqui, vai Como é que tá essa? Vai, amiga Essa já morreu Vem pra essa, vai Aquela já foi óbvio Infelizmente Está bem Podem, é localzinho ruim, cara Essa ponte aqui Putz Cadê? Boa Sim Pode levar Hospital, cara Vai Sim Boa Opa, chegaram, aleluia, velho Vem pra cá, amigão Vai, cara, libera espaço aí pra viatura Boa Vem, vem Só corre isso aqui Não, cara Roger Roger Você vem pra cá, vai, vamos liberar espaço aí, cara As viaturas não estão conseguindo passar ali, velho Agora vai, né, não é possível Pode levar, cara, aí, boa Agora você pode vir, vai Está pronto Boa Acho que não tem mais vítimas, não Isso Está bem Cadê vocês Cara, aqui bugou, mano Nossa O jogo ainda buga, fazer o quê? Vai, mano Mano, aqui, pessoal, essa aqui morreu, velho Ae, falei Essa foi a Obito Beleza Beleza Agora só falta limpar o local, né, pessoal O acidente falhou Mas pelo menos a gente já Já limpou uma cena aqui em cima O guicho que bugou, cara Ó, o guicho bugou O guicho bugou, cara Putz Joga aqui em cima, cara Vai Ajuda aí, mano Colabora, vai Não tem jeito, pessoal Era pra ele jogar aqui em cima, né, mano Ele bugou Ó Tem mais vítimas aqui, cara Eu tenho que conseguir tirar esse ônibus Fazer o seguinte Vamos ter que comprar outro Que esse aí bugou Vem pra cá Ó, bugou, cara Eu não consigo fazer nada Eu não consigo tirar Não consigo fazer nada, cara Bugou bonito, velho Ó o trânsito que já formou, mano Trava a cidade toda, cara Ó o zuguincho Oh, beleza, pessoal Olha isso, mano Trava a cidade toda, cara Vou fazer o seguinte Vai, mano Vem pra cá, vai Vamos desafogar esse trânsito aí Ó a ambulância Agora que chegou, cara Está bem Está bem Pô, minha primeira vez Com esse tipo de ocorrência, velho Almost there Copy Vai, menino Vamos organizar esse trânsito aí, vai Vamos botar pra fluir Vaza Vamos botar pra fluir esse trânsito aí, cara Beleza Beleza Vaza Vaza Ok Precisamos de IML ali, né De novo É, pessoal Não foi como eu esperava, né Mas De boa, né, cara Também a maioria não foi culpa minha, né, velho Pô, bugou tudo aqui, mano Um negócio Olha isso, cara Ah, o legista está aqui ainda Então vem, mano Tenta pegar esse corpo aqui Eu tenho que usar o guincho pra tirar esse buzum Que deve, ó Tem mais vítima aqui embaixo, cara Mas Ó Mas não dá, cara O guincho bugou ali Vai, recolhe logo esse corpo aí Vai Ah, dois óbitos aí Ok Vai, migão Pega aqui Pega esse corpo Põe lá na viatura Quanto é Quanto que cabe Ah, cabe vários Ok Vamos limpar o local ali, pessoal O guincho bugou, mano Que ódio, cara Porque eu podia limpar, né, cara Aqui eu já consegui limpar o acidente aqui em cima do viaduto O problema é que tá engarrafado porque o guincho bugou Ele não sai do lugar Aí me ferra, cara Aqui vocês Nossa, e aqui embaixo do viaduto você não consegue enxergar nada, cara Vai, mano Tem outro corpo ali, ó Recolhe Boa Aí Pronto Pode botar pra cá Cadê o guincho que eu solicitei, mano? Cadê? Acho que ele passou por aqui Também Minhas viaturas tá sumindo tudo, cara Cadê o guincho? Nossa, o ponto do guincho foi, mano Meu Deus do céu Vai embora, cara Vai Vê se ele consegue vir aqui pra baixo Vai Aqui pra esquina Aqui pra esquina você consegue Não é possível Sai daí, velho Pronto Agora você consegue, mano Sai daí, vai Sai daí, vai Aqui você consegue Pelo amor de Deus Cadê? Tá todo mundo aí Pode entrar, cara Leve esses corpos aí Pronto Pronto Bom, pessoal É isso aí Eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Essa tragédia no final foi foda, hein, cara Putz Ó, deu tudo verde Menos esse aqui do acidente, né, cara? Porque o pessoal morreu Morreu três pessoas aqui Deve ter mais embaixo do ônibus, né, cara? Mas Como tá bugado aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo com o outro caminho Aí, ó Boa Deixa eu ver se eu consigo aí, vai Se eu consigo tirar esse ônibus de cima Pra ver se tem mais vítimas aí Pô, cara Por isso que tava demorando, mano A minha viatura tava sumindo, velho Eu tava solicitando as ambulâncias Tudo pra cá, ó Ó o trouxa, mano Pra levar pra base, cara Nossa Tá bugado, pessoal O cara tá ficando preso aí Bom, vamos ver, vai Vamos tentar tirar esse Esse ônibus daí Ver se tem mais vítimas embaixo Pelo menos o que foi possível fazer eu fiz, né? Vamos ver Solta aqui, cara É, não tem mais vítimas não, hein? Bom, agora é só limpar o local, pessoal Espero que vocês tenham gostado Até o próximo Valeu Falou No problem Roger It's okay It's done Tchau 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 Obrigado.